Agora rapaziada, agora aqui ó E aí pior, e aí pior Pega pra cá Você é louco? Você é louco, chuta Você é louco, malandro Chegou na sua mão, filho? Chegou na sua mão? O bagulho caiu tudo na minha cara, galera Nossa, malandro Vai, 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 vai Nossa, o negócio tá sério, rapaziada Explodiu tudo aqui, ó Olha o posto Vai mais algum posto aqui, ó Nossa, malandro Pô, tem gente gritando lá, moleque Ah, pai Não dá pra ver nada, tio Ó, tem gente lá perto do caminhão lá, mano Vem pra cá, aí, bem, vem pra cá, aí, bem Vem pra cá, fio, vem pra cá Caralho, malandro Você é louco, tio